Item 11, processo 48.500, 1922, 2014, 3.3. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de agenda regulatória indicativa para o BN 2015-2016. Diretor relator, doutor José Jorla. A portaria 2.976, de 2013, aprovou a agenda regulatória indicativa da ANEL, referente ao BN 14-15. E pela nota técnica 01 de várias unidades organizacionais, recomendaram a instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 15 dias para envio de contribuições sobre a agenda regulatória indicativa da ANEL no BN 15-16. E em junho de 2014, fui sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para definição da agenda regulatória da ANEL 2015-2016, matéria naturalmente da competência da agência pelo artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, e discricionalidade da diretoria está em condição de ser submetida à audiência pública. Conforme destacado na referida nota técnica, a conjunta, a agenda regulatória indicativa constitui ferramenta que fortalece a transferência dos processos envolvidos pela ANEL. E, nesse sentido, traz-se de instrumento a ser aperfeiçoado de forma contínua, de modo a contemplar a dinâmica interna das ações da ANEL, bem como as demandas externas resultantes da evolução do próprio setor elétrico. Daí, é indispensável a necessidade de ser submetida à apreciação das partes interessadas via audiência pública. E os anexos 1 e 2 da nota técnica apresentam, respectivamente, o cronograma resumido de 46 atividades de regulação propostas para o bienio 15-16, e os correspondentes relatórios de proposição contendo informações complementares sobre cada atividade. Diante do disposto do artigo 17 da Resolução 273, cabe citar que o prazo de 15 dias fixado para recebimento de contribuição é excepcional e se justifica em razão dos aprimoramentos praticados ao longo do processo de elaboração proposta. Dentre esses aprimoramentos, destaca a análise prévia junto a cada uma das unidades organizacionais, visando dar mais aderência aos objetivos estratégicos e metas institucionais da ANEL, bem como abrigar as demandas resultantes de determinações da diretoria, quando cabíveis. Tal fato, consumiu um tempo maior na fase de análise crítica das atividades. Essa, portanto, a motivação para se recorrer à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 17. De uma exposta com base nos autos do processo, em tela, voto pela instalação da audiência pública por intermédio documental para o período de 5 de 11 a 19 de 11 de 14, com vista a obtenção de subsídio para definição da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-16. É o voto. Em discussão? Eu voto com o relator. Então, em votação. Está certo. E também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instalação da audiência pública por intercâmbio documental no período de 5 a 19 de 11 de 2014, com vista a obtenção de subsídio para definição da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-16. Próximo. Item 2.